Olá pessoal sejam bem-vindos em mais um pintando em cinco minutos hoje com um projeto de uvas uvas vermelhas né nós já havíamos feito o jarro a garrafa né no vídeo anterior e vamos continuar aqui com as uvas então eu separei algumas cores muito lindas para fundo vermelho púrpura vinho para sombra e luzes com o vermelho fluorescente ele dá essa nuância sem essa cor maravilhosa de brilho né mas o preto ele vai auxiliar em muito para fazer as sombras então antes de começar a preencher as uvas nós vamos misturar um pouquinho de vinho com preto e vamos preencher os espaços entre elas esse é um espaço aqui tem outro outro aqui aqui e um pouquinho aqui né então vamos preencher primeiro salvando esse esse fundo para depois começar a preencher as uvas prontinho e o fundo já está preenchido agora nós vamos começar a preencher as uvas todas vou até mudar de pincel aqui eu tô com um pincel número 4 mas como as uvas são maiores vamos com um pincel número 8 mesmo então é só preencher com púrpura depois nós vamos escurecer tá a princípio é só púrpura mesmo então agora eu já terminei de preencher preencher tudo com púrpura e nós vamos começar as sombras com vinho se vocês quiserem adquirir apostilas dvds projetos pincéis vídeos vocês acessem o meu site www.marciaespaçapan.com.br e vamos preencher todas as as sombras onde colocar a sombras sempre embaixo da outra uva sempre abaixo olha nunca em cima porque vai ser as luzes então nós vamos escurecer embaixo aqui com vinho vamos secar acelerar a secagem com um secador para depois iluminar com vermelho fluorescente essa está bem central então ela vai receber só sombra atrás isso é muito importante a definição da sombra da uva porque depois vem as luzes definitivas eu sempre começo da primeira e vou subindo até a última lá em cima porque como uma está embaixo da outra nós temos que começar sempre pela primeira e vamos seguindo e eu vou colocar eu já sombrei tudo aqui com vinho e uma isca de preto ela vai ficar mais bonita ainda mas muito pouquinho olha é uma isca gente porque o preto é uma cor dominante vamos começar daqui e se você colocar muito vai escurecer demais então põe só um pouquinho a isca de preto onde você sombreou com vinho que vai dar um toque bacana se você deseja aprender a pintar essas peças maravilhosas todos os modelos entre no site www.escolaonlinem.com.br eu creio que tudo está escuro agora eu vou secar um pouquinho com secador e vamos fazer as luzes com vermelho florescente deixa eu puxar para cá fica mais fácil na quina do pincel você pega um pouquinho do vermelho florescente e só na parte externa olha só na parte externa você vem dando as luzes fazendo o contorno bem certinho e agora só umas luzes com branco eu vou jogar as luzes todas para esse lado se vocês quiserem entrar em contato comigo meu e-mail é marciespassapan.com eu mesma leio e respondo e o pessoal do facebook podem acessar a página pintando com marciespassapan aqui está o projeto terminado espero que vocês tenham gostado e até a próxima no pintando em 5 minutos com marciespassapan e aí e aí e aí Amém.